Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, um podcast mão especial, especialista, um podcast mão de festa, de título, com equipe completa. Maércio e Barco Belo entrarão gravado ao vivo, ainda de ressaca, comemorando. Teleco e Vessoni estão comigo Bom dia, boa tarde, boa noite Teleco, seu destaque inicial Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem é campeão, né? Victor Guedes, Vessoni E também para os ausentes Chinerinhos Marco Belo e Maércio O Corinthians ganhou em um jogo morno E Já é esperado, mas a gente já vai Começar a falar, inclusive Do jogo desta Quarta-feira contra Laú Esse daí, mais um título importante O Corinthians aí não tem Uma espécie de segunda divisão da Libertadores Mas vambora Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo Vessoni Primeiro título do pequeno Lorenzo ou não? Pequeno Lorenzo em festa, né? Primeiro título, seis meses de vida Já pude ver seu time Campeão, privilegiado E na copinha, na copinha também E na copinha já tinha sido, né? Até falei isso Ontem eu participei da Convite do pessoal da Rádio Memória Corintiana Do Ernesto Do Silvinho É uma geração muito privilegiada Essa atual geração De torcedores Muito se falou De 77 Daquela agonia toda De 23 anos Sem ser campeão E ao contrário Uma geração que Que vê o seu time Como o maior campeão da década Por exemplo São sete títulos na década Nenhum outro clube brasileiro ganhou tanto São 14 títulos no século É o maior campeão do século Excluindo aí os estaduais Por exemplo Pegando só os principais campeonatos Contando os estaduais Aí perde pro Inter Ficaria em segundo Porque o Inter ganhou vários gaúchos Então no século Por exemplo Se somar os títulos De São Paulo e Palmeiras Não dá os do Corinthians Então realmente É uma geração Que deve Comemorar E muito Porque É muito privilegiado Nesse sentido E só uma lembrança De que Mais uma vez Eu acertei o placar Um a um Estava meio na cara Era a cara do Corinthians Ser campeão com empate Foi assim Muitas vezes Nos últimos anos Sendo campeão com empate Alguma coisa me dizia Que ia acontecer de novo É uma pena Que você tenha acertado Rodrigo Vessoni Eu lembrei de você Na hora E torci pra você Errar o palpite Pra qualquer um de nós Tivesse acertado Menos você Que seria mais legal A festa Mas enfim Título Eu que corneto sempre Editora do Corinthians Por muitos motivos A ideia da volta olímpica Com os heróis de 77 A camisa estilizada Enfim Merece elogios Enfim Podia ser melhor Mas assim A verdade O que faltou de festa Foi o clima de decisão O clima de incerteza Aquele frio na barriga Que não tinha Que todo mundo Foi pro estádio Pra falar pra Bia Que ia ser Campeão paulista 28º título E eu falei Sônia Você falou de campeão do século Levantamento que eu vi Na ESPN Brasil Hoje não sai da ESPN Deve ter sim Outros lugares Mas eu vi na ESPN Corinthians 14 títulos São Paulo e Palmeiras Somados Tem 12 Se eu não me engano São Paulo 8 Palmeiras Os 4 títulos No século Isso porque 2000 Entra no século passado São coisas Tinha um mundial A mais ainda Nessa conta Enfim O Corinthians Pode ser tudo Ultimamente Menos Mesmo no ano Muito difícil A quarta força Aliás Falar em quarta força Eu ia falar um pouco De quarta força Mas eu vou deixar Que Maércio Ramos Que não tem voz Pra participar Ouvir Deixou um recado Teleco Vitão Vessone Marco Belo Meu destaque inicial Também é o destaque final E por motivos Óbvios Óbvios É Num time com Marquinhos Gabriel Giovanni E Guilherme Quem jogou a final Foi Paulo Roberto E que na final Rodriguinho fez falta Por tudo isso O futebol é imponderável E que dos técnicos Todos Inclusive Rogério Sene Aquele que saiu melhor Foi Fábio Carilli Por tudo isso O futebol não tem lógica É um imponderável E o imponderável É o que nos move Um abraço Meninos Não tenho condições Mas o que eu quero Deixar aqui é Quarta força É o meu saco Quarta força É o meu saco Abraço Vai Corinthians Alô podcast irmão Tamo junto O que que você achou Teleco Das palavras serenas Equilibradas Do nosso Maércio Rambos Então Essas palavras aí Do rouco Maércio Comemorando mais um título Aliás Corintiano Tá Com tanto título Que tá toda hora Rouco Graças Graças a São Jorge Só esse ano Já teve a Copinha Agora também teve o Paulista Infelizmente na Copa do Brasil Ramelaram Mas também não dá pra ganhar Todas Eu tô um pouco Preocupado Nesse Só agora Se a gente vai dar conta E quarta-feira Já tem um jogo Bem importante com a Laú Ainda bem que fizeram O resultado No jogo de ida Mas o pessoal da Laú Tá realmente bastante motivado Pra esse jogo Tanto os jogadores Quanto os torcedores Estão muito preocupados Com esse jogo Eu acho que o Corinthians Tem condições de fazer Uma boa apresentação Se não se deixar envolver Por esse clima de festa Vitor É Sinceramente Eu acho que a ressaca Vai ser natural Provavelmente O que você vai sentir O clima Depois da comemoração Não é o mesmo Mas como você disse Fez 2x0 Sul-Americana Ao contrário do Paulistão Vale gol fora Quer dizer Se o Corinthians fizer um gol Pode tomar 3 Tem A Laú Apesar da tradição Não vive seu melhor momento No Chile Enfim A Católica Até faz uma campanha melhor Que tem menos tradição Eu acho que o Corinthians Classifica Agora Queria que eu ouvi Do Vessoni A opinião dele Sobre quarta-feira E também Vessoni Eu falei de 77 Mas você esteve lá Com o pessoal de 77 No estádio Queria que você falasse Um pouquinho dessa festa Quarta-feira E 77 Que está na memória Do torcedor ainda A festa de domingo Eu só queria registrar Que eu achei muito bonito Tudo o que o clube fez Acho que foi uma Representaram muito bem O passado Foi um respeito Muito grande ao passado Ao colocar aquela camiseta Oficial do título Com o número 77 A camiseta preta As bandeirinhas Para quem não percebeu Mas aquelas bandeirinhas Pelo estádio Eram listradas Porque eram bandeirinhas Que na época Era muito comum Na década de 70 Aquele tipo de bandeirinha Daquelas listras também A Marlene Matheus Dentro de campo E aí com toda uma situação Política no clube De que ela nem é Nem a favor Do atual grupo Mas ninguém pensou Nesse tipo de coisa E levou ela até lá Para representar O Vicente Matheus Colocar os jogadores Todos dentro de campo Levar a taça Para que eles Dessem a volta olímpica Colocarem eles no telão Durante o segundo tempo Para que 46 mil pessoas Aplaudissem eles Eu de verdade Eu fiquei até emocionado De vê-los ali E foi Acho que realmente Para mim não faltou nada De verdade Foi Foi incrível a homenagem Com respeito A história do clube É o título A importância Do título É uma coisa Que esses caras De 77 Jamais vão poder Cobrar Nem da torcida Nem dos mais jovens Nem do clube É de reconhecimento Porque O que se fala Desse título O que se Enaltece esse título E eu acho que O que eles viveram Aí 40 anos depois Neste domingo O Basílio Estava muito emocionado Lá no vestiário O Vladimir Também Dizendo que Era muito legal Saber que jovens Estão crianças E adolescentes Estavam lá Aplaudindo eles Ali também Então De verdade Eu queria registrar isso Porque Muitas vezes O clube erra Muitas vezes Deixa passar as coisas Mas Eu achei Sensacional A homenagem Para 77 Para aquela galera toda Levar todos eles Para o estádio Enfim Eu queria só Parabenizar Porque eu achei Realmente do caramba Em relação A festa Da festa Da festa Fala da Lau Depois eu vou passar Tem uma pergunta Para o Teleco Fala da Lau primeiro Em relação a Lau Acho que A classificação do Corinthians Vai passar por um gol E aí no caso A obrigação da universidade De fazer quatro Porque acho que O Corinthians Depois de uma final Adrenalina baixa Não tem jeito Teve festa Teve festa hoje à noite E a Lau Por sua vez Só jogou na sexta Treinou sábado Tranquilo A domingo Está tendo toda Uma mobilização Lá na cidade São esperados 45, 50 mil Pessoas no estádio O ingresso Parece que está Um pouco mais barato Estão fazendo vídeos Emocionais Rodando pela internet Então vai ser um Se o Corinthians Se o cara Ele não conseguir De novo Modificar o time Subir um pouco A adrenalina do time Mobilizar todo mundo De novo O Corinthians Tem que ficar esperto Para não ser atropelado Então Porque hoje em dia O futebol é assim Você tem que jogar O tempo inteiro No limite Por mais que o outro Seja pior Melhor Não interessa É tudo muito igual Então acho que De verdade Passa a classificação Do Corinthians Por um gol lá Para que tente Acalmar um pouco A torcida O time Desanimar a torcida deles Desanimar o time deles Então Eu acho que De verdade O Corinthians Precisa O cara Ele precisaria Tentar mobilizar O time de novo E eu De verdade Assim Eu não me concebo A ideia De não dar muita atenção Para a Copa Sul-Americana Para mim É um grande campeonato É mais um campeonato Internacional Na história do clube Mais um troféu Internacional Vale dinheiro É um bom dinheiro Te dá a vaga Na Copa Sul-Americana Do ano que vem Na Libertadores Do ano que vem E na Copa Suruga Do Japão Do ano que vem Ou seja Ele vale até Ele te dá muito mais coisas Até do que a Libertadores Óbvio que ele não se compara É pior Ah bom Achei que você falou Que vale mal Aí eu agora Não, não O nível Não estou dizendo Que é importante Igual a Libertadores Nem melhor É óbvio que é muito Não tem importância De uma Copa Libertadores Eu estou dizendo Eu estou dizendo Que a quantidade De coisas Que ela te dá Tirando a importância Do título É muito mais Do que a própria Copa Libertadores Então É Opa Mas a gente vai Para o Mundial É Então enfim Eu sei disso Eu só estou deixando Não dá para não parar Com a Libertadores Desculpa É Eu só estou dizendo Claro que A Sul-Americana Ela te proporciona Não é que não vale nada É legal também Ela te proporciona Muitas coisas também Entendeu Então O Corinthians Passando pela Laú Dos 44 clubes Viram 22 Junto a 10 Da Libertadores E os 32 Partem aí Para começar 32 16 8 4 E 2 Então Acho que o Corinthians Tem que tentar Se classificar Quarta Porque depois a tendência Até É no sorteio E der sorte Enfim Pegar um adversário Até mais fraco Do que a própria Laú O campeonato é legal E o nível técnico Não é ruim É parecido Até com a Libertadores Agora a importância Eu acho que é muito menor E você falou de concentração Vessoni E eu confesso Que eu estou com a cabeça No domingo ainda Imagina os jogadores É mais fácil Eu pensar em sábado Na estreia do brasileiro Contra a Chapecoense Do que com Um jogo de quarta-feira E você falou de festa As bandeirinhas Enfim Eu tenho uma pergunta Para o Teleco Até sobre isso Porque eu conversei Com o pessoal Da Federação Paulista Algumas pessoas Ligaram a Federação Paulista E foi a Federação Paulista Tanto em Campinas Quanto em Itaquera Que fizeram aquela festa Com fumaça Dentro dos times em campo E tal E eu acho Que os clubes Deviam aproveitar Esse momento Que a Federação Paulista Faz tanta bobagem Na vida E os clubes São de azela De aproveitar Esse momento Que a PM Proibiu tudo Proibiu o mosaico Em Campinas Com a alegação Que nunca foi feito Um mosaico em Campinas Então era perigoso E proíbe-se tudo De aproveitar Que a Federação Paulista Está encampando Essa ideia da fumaça De tentar Fazer o meio de campo Da FPF Com a PM Para liberar bandeira Liberar mastro Liberar Instrumento musical Que a Federação Paulista Fizesse o meio de campo A autorização De quem fosse entregar Alguém assinasse o BO Em caso de problema Enfim Se der problema Não pode mais entrar Mas assim Futebol Ficou provado ontem Num dia de recorde Público na arena Que futebol É uma festa do povo E ontem Mesmo com fumaça Faltou instrumento Faltou faixa Faltou Aquela bandeirão Não gostei muito Achei um bandeirão Bem comercial Da Nike Uma espada de São Jorge Que se não tem legenda Ninguém sabe Que aquilo é uma espada De São Jorge Então falta Falta essas coisas Já que ontem Liberou fumaça A Federação Paulista Deu o primeiro passo Em Campinas Eu acho que Corinthians São Paulo Palmeiras Santos Flamengo Enfim Flamengo não Isso é mais de São Paulo Que é o tom do futebol Tentar se encampar Uma campanha Para a volta A Federação Paulista Já libera Sinalizador Não é que libera Mas já não interrompe O jogo Contém sinalizador Não interrompeu Ontem de novo Eu acho Não sei se você gostou Da festa Teleco O que você acha disso Eu achei demais Eu encampo totalmente Isso aí É uma tristeza Às vezes Os jogos Em São Paulo Parece um velório Você vê aí Jogos no Rio Que pode ir Bandeira Bateria É muito mais interessante A festa da torcida Eu acho um absurdo E eu acho engraçado Que a PM Proíbe tudo 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 Não ficou bem claro Porque foi Proibido o Mosaico O que eu ouvi Foi que foram Questões internas Mas também Não ficou faltando O Mosaico Seria da Bandeira Não 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 O de Campinas Foi a PM Foi a PM Sem dúvida O desse Sim Sim Eu sei O de Domingo Que não ficou bem claro Porque proibiram o Mosaico Também Que ia ter Junto Com o Bandeirão Mas Mesmo assim Se você tem toda aquela festa De bandeiras E etc Você nem precisa de Mosaico Isso daí Isso daí é mais Porque faz falta Justamente As bandeiras De antigamente Só você ver Qualquer vídeo Da final de 77 Que tem isso aí Outro negócio Que eu achei bem legal Também É que esse negócio De 77 Mobilizou muita gente Que hoje tem 15, 16, 18, 20 anos Que é bem distante Pra eles 20 anos antes de nascer A gente ainda É relativamente próximo Eu como sou mais antigo Ainda via a final E lembro Um pouco Mas pra esse pessoal novo Que nunca viu Só conhece Das lendas Foi muito legal Também essa final Vamos chamar Bello pra conversa Teleco Falamos de prêmio De título Tem que ter prêmio Também Alguma coisa Falamos de velório Vamos trazer uma pessoa animada Alegre Festiva Pra cima Né O Bello Meio Meio a contragosto Gravou Acho que Marco Bello Para os ouvintes Nós estamos gravando Na madrugada De segunda Pra terça Feira Ele participou Cobrindo a festa Da Federação Pobre Futebol E não pôde Participar Da nossa gravação Mas trouxe As informações dele O recado Para os apoiadores Enfim Vamos ouvir Essa pessoa ilustre De Marco Bello Teleco Pessoal Do Podcast Mão Abração Pra você Teleco Pro Vessone Pro Maércio Ramos Vitor Guedes Eu Tô gravando Esse áudio Porque tô aqui Na rebarba Da festa Do Paulistão Vim aqui Trabalhar Pela Transamérica E acompanhei De perto A eleição Da seleção Do Campeonato Paulista Cinco corintianos Nela E acho que Faltaram Mais alguns Que não entraram O Cássio No gol Principalmente No lugar do Aranha Com todo respeito Ao Aranha O Cássio Fez um campeonato Muito melhor Do que o goleiro Da Ponte Preta O Jadson O Gabriel Outros jogadores Poderiam estar O Balbuena Que fez um baita De um campeonato Mas enfim Acho que a federação Não quis fazer Uma sele corintians Sele timão E por isso Colocou alguns Jogadores De outras equipes Mas Tô aqui pra dar Uma notícia boa Aliás Duas notícias boas Pro ouvinte Do podcast Timão A primeira É que tem Promoção Essa semana Até sexta-feira Dessa semana Promoção Da camisa Do Voz Da Bancada Camisa Dos 40 anos Do título De 1977 Tem a foto Da camisa Lá no Twitter Do podcast Timão Pra quem quiser ver É uma camisa Muito bacana Muito bacana Que vai ser sorteada Para todos Os apoiadores De todos Os planos Plano paulista Plano brasileiro Plano libertadores E plano mundial É só entrar lá No grupo do Facebook Dos apoiadores E participar Da promoção Da camisa Dos 40 anos Do título De 1977 Não tá satisfeito Só com essa promoção Do Voz da Bancada Tem promoção Também Da camisa Do Shop Timão É a loja oficial Do Corinthians Na internet Tá com uma parceria Muito bacana Pro ouvinte Do podcast Timão Entra no link Que a gente colocou No Twitter Precisa ser por esse link Você entra no link Que tá lá no Twitter Do podcast Timão E digita No campo da promoção O códigozinho Que a gente colocou O código é o seguinte ST15OFF Mas é mais fácil Se você entrar lá No Twitter Clicar no link E tem lá o código Embaixo Você colocando Esse código O que que acontece Desconto Na camisa Oficial Do Corinthians Aliás tem desconto Em toda loja Se você for ouvinte Do podcast Timão E colocar Esse códigozinho Que tá lá no Twitter ST15OFF Mas tem que ser Pelo link Que a gente colocou No Twitter Não adianta você Entrar direto na loja Que não vai entrar O desconto Então você ouvinte Do podcast Timão Entra na loja Shop Timão Pelo link Que tá lá No Twitter Do podcast Timão Coloca esse códigozinho Que só o ouvinte Do podcast Timão Sabe E você tem desconto Na camisa do título Que lançou essa semana Camisa oficial do título E em toda loja Camisa oficial Número 1 Número 2 Número 3 Camisa nova Camisa antiga Casaco Tem desconto Pra caramba Pra você Que quiser Comprar os produtos Oficiais do Corinthians Lá na Shop Timão Também só essa semana Esse desconto Vale até O final de semana Que vem Porque é um desconto Da semana Do título Do campeonato paulista Beleza? Um abração Teleco E aí Teleco A bola está contigo O que você tem Sobre o comentário De Marco Bela É O Marco Tá certo E eu acho isso aí Muito auspicioso Num paulistão Que ninguém jogou Café com lente Ninguém ficou Com o time reserva Porque tinha jogo Mais importado Na Libertadores Todo mundo levando A sério O paulistão Porque Em anos passados Teve gente aí Que jogou com o time reserva Inclusive o Corinthians Andou colocando o time reserva Em praticamente Todos os jogos Em edições passadas Aqui foi ganhando Então Isso daí Fica um pouco esquecido Mas este ano Todo mundo jogou a sério Todo mundo com a equipe titular E jogando Muito a sério O campeonato Eu acho isso aí legal E também A seleção Paulista Podia ter tido Mais jogadores do Corinthians Eu acho que isso daí É uma coisa muito bacana Especialmente pra gente Que é tão crítico Que acho que O elenco do Corinthians A maior parte De jogadores medianos A gente não está falando Que tenha super craques Longe disso aliás No futebol brasileiro todo E Podia ter tido Mais espaço ainda Uma coisa também Que o Flávio Adalto Ele estava na festa Nessa Segunda-feira Ele falou Da Da possível Contratação de Clayson Que está muito perto De ser concretizada Talvez até Nesta terça-feira E falou também Do lateral Cicinho O Cicinho Esse Cicinho É do E-Santos Ex-Ponte Preta E ele está Jogando No grandioso time Do Ludo Goretz Da Bulgária Exatamente Ele falou Que o primeiro Da notícia Foi o Bruno Andrade Desse interesse E ele confirmou Esse interesse E disse que está Relativamente próximo O Flávio Adalto Ainda citou Que talvez Não Tem outros Estamos estudando Monitorando Talvez nos assustemos Com os valores Bem Isso daí foi sacanagem minha Mas Não deu mais nenhum nome Eu acho que a gente Pode esperar Mais uma rodada De apostas E medianos Para o Brasileirão Salvo alguma Grande surpresa Além da O maior reforço Seria comprarem O Pablo E não deixar sair O Arana O Fagner E etc Bom O Léo Príncipe As vezes Que precisou jogar Ficou devendo Quando ele precisa De um reserva Para o lateral direito E eu acho Não sei se os amigos Concordam Que também Para o lateral esquerdo Aqui Moisés Também Na minha opinião Comprometeu Quando precisou jogar São duas Doas E o Fagner Vai jogar Seleção Brasileira Vai desfalcar o time Enfim O Arana Pode ser convocado Já foi de seleção De base São dois jogadores Que não tem reservas No elenco Rodrigo Vessoni Alguma informação Além de Cicinho Que o Teleco Trouxe Clayson Que está muito perto É Por enquanto Os dois Mesmo Se sim Eu fico Nem os dois Me empolga Eu confesso É Mas são necessários São jogadores Que acho que Para compor o grupo Vão ajudar O Léo Príncipe Talvez eles vão emprestar Para rodar um pouco Aí Vai ser necessário Assim Em relação ao brasileiro A pegada é outra É quarta e domingo Você pega o Grêmio No Olímpico Recebe o Flamengo Pega o Galo Lá em Minas É uma pancada Atrás da outra Vocês mesmos Disseram aí Tem as convocações O Rondeiro E o Balbuena Devem ser chamados Pela Seleção Paraguai O tempo inteiro Também Por exemplo A Seleção Paraguai Enventou um amistoso Aí Vai ser na Suíça E eu fui olhar A tabela É bem no jogo Corinthians e Santos É um amistoso Meio perdido Então é provável Que os dois Já não joguem Contra o Santos Acho que na terceira Rodada Então você já começa E ia perder Esses jogadores O Corinthians Que jogou no limite Aí o Paulista Sempre de 1 a 11 Com todos os seus titulares E aí quando você vê Já perdeu ali o Gabriel Entrou o Paulo Roberto Você já percebe Que é diferente A coisa Já dá uma mudada Então é Esse é o problema Do campeonato De pontos corridos Então O buraco é mais embaixo Por isso que Giovani Augusto Martins e Gabriel É recuperar esses caras Porque eles vão poder Ajudar sim Na hora que o bicho Vai pegar Não, não Aí eu Vou sair do programa Vou dar boa noite Para vocês Vamos trazer de volta O Guilherme Marquinhos e Gabriel Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não escutem Rodrigo Vesson É uma piada Pelo amor de Deus Daqui a pouco Ele vai querer trazer o Ipsom O Marquinhos e Gabriel Eu acho que ele ajudou Quando ele estava disposto Ajudou Deixa o Vitão falar O Ipsom também O Maldonado Bobô Ele será calado Mais uma vez É que nem ele foi calado Contra o Inter de Porto Alegre Foi bem o Marquinhos e Gabriel Aliás os dois Giovani Augusto Perdeu o gol do 2x1 Lá na cara do goleiro E o Marquinhos e Gabriel Bateu um pênalti De tornozelo patético Marquinhos e Gabriel Que enganou Seis meses no Santos O jogador que não jogou No Palmeiras Não jogou no Inter No Santos jogou seis meses E a reserva do Giovani E tem uma marra Como se fosse o Pelé E o Coutinho Enfim Eu acho que o Romero Que não joga nada Ruim tecnicamente Se matou em campo Fez o 18º gol na arena O gol do título O Romero Sozinho É mais importante Para o time Do que Giovani Marquinhos e Gabriel E Guilherme juntos Eu acho que esse trio aí Não devia nunca mais jogar No Corinthians Mas já vi que Sovalto vencido Que tanto o Teleco Quanto o Vessori Dormem com o Marquinhos e Gabriel Na fronha desenhada É isso ou não? É, mas eu acho que eles vão ser Meu Deus do céu Peço demissão do Podcast Mão Isso aí foi o meu último Que eu ouvi esse tipo de ofensa É demais para mim Eles serão úteis E Vitor Guedes Será calado Durante o Campeonato Brasileiro Mas enfim Rodrigo Vessori Rodrigo Vessori Que falou que o André Balada É me calar também Essa parte Ele não lembra Essas coisas Mas ele falou que o Romero Ia te calar E aí Gol do título Novo pé de anjo Um gol do título Foi do Rodriguinho Inclusive eu li Eu li em vários Jornalistas paraguais Falando Romero sendo comparado A Basílio Pé de anjo Pé de anjo Ninguém Em sã consciência Achou que o Campeonato Estava em jogo domingo O Campeonato acabou Domingo passado E eu lamentei Só o gol de empaio Da Ponte Preta Que eu acho que seria Muito legal A repetição do 1x0 De 77 Um gol De uma vitória Enfim Pelo menos não perdeu Campeão com derrota Quem foi no Serra Dourada É uma das coisas Mais broxantes do mundo Empatou Enfim A torcida saiu feliz Mas ia ser legal Ser campeão Eu acho sempre mais legal Ganhar o jogo do título Enfim Como eu fiquei bravo Quando você deu um empate Para o São Paulo Na semifinal Ganhar o São Paulo É legal Enfim Eu acho legal Não vou dizer Que é ruim Crise Que empatou o jogo É campeão Pelo amor de Deus Mas que é mais legal Você ganhar Ainda mais um jogo Foi muito parecido Com o Botafogo de Beirão Preto A torcida não foi Para torcer A torcida foi Para comemorar o título E a festa Seria mais legal Com vitória Eu sei Mas aí Você começa a lembrar Dos empates Que deram a eliminação Não adianta nada Empatar e eliminar O Aldax Empatou e eliminou O Almeiras Empatou e eliminou Mas ontem era amistoso É diferente O jogo com o Dax Estava em jogo Ontem era amistoso Quando você empata O jogo classifica É uma coisa Mas ontem era amistoso Ontem ganhava de 1 a 0 Perder de 1 a 0 O classifica era campeão Mas acho que valia A vitória Mas enfim Não perdeu Então agora sim Eu acho que mobilizar O jogo de quarta-feira Da Laú E o Corinthians Estreia no sábado Com a Chapecoense Na Arena E a Chapecoense Que está na Colômbia Também joga Na mesma noite A final da Recopa Então Nesse sentido Os dois times Chegam aí Em igualdades De condições Pelo menos No sábado à noite Então nesse sentido O Corinthians Pode ter uma boa estreia No Campeonato Brasileiro Precisa fazer Esses três pontos Para começar Com o pé direito E vamos ver O que vai dar Na quinta-feira A gente volta A se falar Em relação Já A essa passagem A gente vai falar Quinta-feira Do Brasileiro Mas gente Passou a batida Para o ouvinte O Teleco Falou Essa informação Da festa Dos jogadores eleitos Mas a gente não deu A seleção do campeonato Pelo menos os jogadores Do Corinthians Você quer passar Teleco Para o nosso ouvinte Fárez Foi eleito Arana foi eleito Jô Quem mais Na seleção do campeonato Do Corinthians Foi o Fagner O Pablo O Arana Rodriguinho E o Jô E o Carilli Foi eleito O melhor técnico Isso Isso aí Cinco E mais o Carilli Na minha seleção Que eu votei A gente sempre vota nisso A gente sempre vota Na minha seleção Entrou o Cássio também Entrou o Jadson E entrou o Maio Porque assim A Vera O campeonato Começa nas quartas de final Todos os grandes Classificaram E Na minha seleção Pelo menos A defesa do Corinthians Com o Mina No lugar do Balbuena O Cueva Fez um campeonato Mas na hora da reta Na hora da verdade Jogou muito mal Os dois jogos Contra o Corinthians Então eu botei o Michael O meio de campo Do Corinthians Com o Fernando Bob No lugar do Gabriel E o ataque E o Jô Fiz o 4-1-4-1 Eu acho que o Corinthians Na hora que interessava Primeiro ele fez a segunda Campanha Não foi uma campanha ruim Foi a segunda E ganhou os clássicos Eu acho que o Corinthians Apesar de ser a quarta força Como diz o Maestro Maestro Ramos Que adora dizer Que o Corinthians é a quarta força Os jogadores do Corinthians Embora a tática E o coletivo Seja importante Não comprometeram Né Teleco Não e Mas foi bem Como você falou Os jogos Os mais importantes O Corinthians Jogou bem E mesmo o Mina O Mina Tudo bem É um bom zagueiro Mas ele jogou Só oito jogos Eu acho que isso É um fenômeno Que também costuma Acontecer com essas Seleções de campeonato É que às vezes Voltam no jogador Pelo que o jogador joga Não pelo que ele jogou Naquele campeonato Né Por exemplo Achei que o Cássio Foi melhor que o Arana O Mina Jogou só oito jogos Não o Cássio O Felipe Melo E o Gabriel Tiveram Tiveram números Muito parecidos Acho que com vantagem Para o Gabriel Então Não sei né É na minha Não entrei os dois Mas enfim O Cássio Para mim foi o goleiro Do Paulistão Porque O Fernando Pras Falhou No jogo de Campinas Que eliminou o Palmeiras Né E o Cássio Por exemplo O jogo de Ribeirão Preto Que foi uma péssima Atuação do Corinthians O Cássio foi decisivo Para o 0x0 E o Cássio Muito bem também No segundo tempo Do Morumbi Então O campeão Também teve importância Do Cássio E o Fernando Pras Falhou no jogo Que eliminou a Ponte Preta Então O São Paulo Não tem goleiro Eu achei que o Cássio Foi disparado Na hora do campeonato Discordo O Felipe Melo Do que o Gabriel O Felipe Melo É da Seleção Então Não acho que ele jogou Um campeonato melhor Só isso Então nada demais Gente Vamos chegando Na reta final Desse programa Um programa especial Programa de É o primeiro título Do Podcast de Mão Profissional Além da Copinha Ou não? 2015 já tinha Você tá doida rapaz Hã? Oxi Estamos aqui Faz muito tempo 2015 já fomos O Podcast de Mão Já estava em 2015 Não lembro agora Sim Enfim Cheguei muito Levir o desculpe Inclusive Ah é verdade Agora Título é título Esse negócio De Paulistinha Sul-americano Pra mim Corinthians disputa Tem que disputar Pra ganhar Seja a Copa São Paulo Ou seja Campeonato do Universo Então eu tô muito satisfeito Com a conquista Parabéns a A todo o elenco Eu acho que o Corinthians Não teria sido campeão Sem o Fábio Carilli Que fez o Foi disparado Melhor técnico do campeonato O Eduardo Batista caiu O Dorival Júnior Não conseguiu manter Tendo a base Três anos de comando O Rogério Senna É o cara que toma Gol todo jogo E é moderno Então o Fábio Carilli Foi disparado Melhor técnico do campeonato O Pablo E o Gabriel Susseram Conferência defensiva Pro time do Corinthians O Jô Que calou Rodrigo Vessoni Eu sempre defendi Rodrigo Vessoni Era contra Decidiu os clássicos Aliás, decidir os clássicos É mentira isso Porque contra a Ponte Preta O Rodriguinho Foi o melhor em campo Mas o jogo foi muito importante Mesmo sem fazer gol No jogo de Campinas Que foi o jogo do título De verdade Enfim, então o Corinthians Individualmente Na hora que precisou Porque o coletivo Funcionou Mereceu o título E eu acho que foi um título Inconteste Não dá pra falar Que foi um lance De um acaso Enfim Um time que não perdeu Um clássico E nos jogos decisivos Não esteve atrás Em nenhum momento Eu acho que é um título Inquestionável Eu espero só Que a diretoria Do Corinthians Não caia Não durma Em Beira Esse esplêndido Porque na minha opinião Esse time Não tem time Pra disputar o brasileiro Pra ganhar Que pra mim Conheci de estar pra ganhar Porque Não joga Jô O Cleiton Improvisado O Cazinho São muito inferiores Não joga Rodriguinho O Camacho É muito abaixo Não joga Jadson Não tem substituto O Pablo Não tem substituto A Arane Fagner Não tem substituto Agora talvez Esse é melhor que o Léo Príncipe Não achando que É o melhor time do mundo Dá pro Corinthians Se reforçar E lutar Enfim Disputar Defender a camisa Com honra O time que fica Põe em 2015 Não só Pra fazer efeito Eu me despeço Antes do destaque final Dos meus colegas Com o meu palpite O Corinthians classifica No Chile Um a um Teleco Destaque final E palpite pra você É Eu não vou coordenar Antes da hora Vamos ver as contratações Que vem E acho que Foi uma grata surpresa Que o Carilli Ele conseguiu Unir de verdade O elenco E Num futebol Tão nivelado Como o nosso Isso aí fez Muita Mas muita Diferença Contra times Mais estrelados Eu aposto É uma vitória Corintiana Por um a zero No Chile E Vai Corinthians O meu destaque Sempre do Teleco Vessone Seu destaque final É o placar Pra Corinthians O meu destaque final Na verdade É meu placar Não tem muito mais O que falar Do Campeonato Paulista E pra finalizar Eu acho que o Corinthians Classifica Mas perde o jogo Dois a um Um grande abraço A todos PODCAST 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 PODCAST